Boa noite, pessoal. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, acabou de divulgar o calendário de pagamentos para outubro de 2024. Esse calendário é super importante para milhões de brasileiros, porque mostra as datas certinhas do pagamento dos benefícios. Ficar de olho nessas datas é essencial para organizar as finanças, né? Saber quando o dinheiro vai cair na conta evita aquele sufoco e permite um planejamento muito melhor. Então se liga nas informações que a gente vai te passar agora. Descubra o segredo para proteger sua casa e os seus bens com apenas um clique. Contrate o seguro residencial perfeito e viva tranquilo. É só você clicar no link que eu deixei fixado aqui nos comentários. O calendário é dividido em duas partes. Quem recebe até um salário mínimo e quem recebe mais do que isso. As datas de pagamento mudam de acordo com o último número do benefício, sem o dígito verificador. Nos próximos minutos, vamos explicar direitinho como consultar o calendário e quais são as datas específicas para cada grupo. Fica ligado para não perder nenhuma informação importante. Vamos começar falando dos pagamentos para quem recebe até um salário mínimo. Eles começam no dia 25 de outubro. A organização é feita pelo último número do benefício, o que facilita muito a vida na hora de receber. No dia 25, recebem aqueles com benefício final 1. No dia 28, é a vez dos beneficiários com final 2. No dia 29 de outubro, recebem os beneficiários com final 3. No dia 30, final 4. No dia 31, final 5. No dia 1, final 6. No dia 4, final 7. No dia 5, final 8. No dia 6, final 9. No dia 0, final 9. Lembrando, o pagamento cai direto na conta corrente ou poupança, hein? Mantenha seus dados bancários sempre atualizados lá no INSS, para não ter nenhum problema para receber. É importante dar aquela olhadinha no extrato bancário depois da data prevista para o pagamento, só para garantir. Se pintar alguma dúvida, é só entrar em contato com o INSS. Agora, vamos falar dos beneficiários que recebem mais de um salário mínimo. O pagamento começa no dia primeiro de novembro. No dia primeiro, recebem aqueles com benefício final 1 e 6. No dia 4 de novembro, é a vez dos beneficiários com final 2 e 7. No dia 5 de novembro, recebem os beneficiários com final 3 e 8. No dia 6, finais 4 e 9. No dia 7, finais 5 e 0. É bom lembrar que o valor do benefício pode mudar de acordo com o tempo de contribuição e o tipo de benefício que você recebe. Para saber o valor exato, acesse o site ou aplicativo Meu INSS. Fique por dentro e evite surpresas. Gente, acompanhar o calendário de pagamentos do INSS é essencial para evitar aquela dor de cabeça, né? Com as datas na mão, fica muito mais fácil se programar para pagar as contas e organizar as finanças. Isso é ainda mais importante para quem depende apenas do benefício. Ter as finanças em dia traz uma tranquilidade e segurança para lidar com as despesas do dia a dia. Além disso, o calendário ajuda a evitar aquela ida desnecessária ao banco. Consultando as datas antes, você só vai precisar ir lá no dia certinho, evitando filas e esperas. Essa atitude também é importante para a sua segurança, principalmente em dias com mais movimento. Em outubro, os valores dos benefícios seguem o último reajuste do salário mínimo, que está em R$ 1.412. É importante lembrar que o INSS faz revisões nos benefícios de tempos em tempos, viu? Essas revisões garantem que os pagamentos estejam corretos e de acordo com a lei. Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados junto ao INSS. Isso é muito importante para evitar que o benefício seja suspenso ou até mesmo cancelado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o INSS pelos canais de atendimento disponíveis. O calendário completo de pagamentos do INSS está disponível no site e no aplicativo Meu INSS. Você também pode conseguir essas informações ligando para a central de atendimento, no número 135. A ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia, todos os dias. Aproveite a facilidade dos canais digitais para ficar por dentro dos seus direitos e benefícios. Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados para evitar qualquer problema para receber seu benefício. Em caso de dúvidas, procure os canais de atendimento do INSS. Boa noite e até amanhã!